O grupo número 5 de Resident Evil é o Lio Lore, o mercador Annabel e o Escolto. Repetindo, temos tempo de montagem. Confiram as regras em www.animeparty.com.br. Esse é o Animeparty 2009, 3ª edição. Resident Evil 4. Ei, estranha o que sei. E aí, tá afim de comprar alguma coisa? É, não sei. O que você tem aí? Pra você, que tal este belo sutiã na bonequinha aí? Nem, tô fora. Um ursinho? Uma bola? Papel higiênico? É, mesmo que tivesse algo que me interessasse, não tem dinheiro aqui. O que você está procurando, afinal, bem? Algo comprido e grande, que possa me ajudar. Que tal isso? Exatamente. Espere, isso não é de graça. Antes vai ter que... Esquece, não tô afim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ei, estranha. O que você está missing? Oh, meu Deus. Ei, estranha. Tchau, tchau. 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 E aí, estranha. E aí, e aí, e aí, meu ventuno é o Scott Kett. Você é gay? Ah, eu também quero ver a minha cobra, meu chuchu. Ah, eu também quero ver a minha cobra, meu chuchu. Ah, eu também quero ver a minha cobra, meu chuchu. Ah, eu também quero ver a minha cobra. Ah, eu também quero ver a minha cobra. Ah, eu também quero ver a minha cobra. Ah, eu também quero ver a minha cobra.